De banda, vai, vai É essa, cê cama Ó, vai, vai, gauchinho, de bilhete, de bilhete É nóis, de banda, de banda, que porra E é noitada, é noitada Amor, idade, protocolo, humildade Pela frequência, porra, noite É, que que tira? Amigo, eu mesmo, 139, o gauchinho Amigo, operando em caráter suplementar em 21M Tá, jovem Tudo começou ali no Rio Verde Em busca ali do Barueri, São Paulo, capital É o que tem pra amanhã Camil, tudo bem? Pega aí, povo, distribui É nóis chamando a serra, tô lá É nóis, ó É nóis que tá noitada, povo